Oi galera, eu vou gravar esse vídeo para quem tem umas televisões tipo essa aqui que são um pouquinho mais antigas Aí o que a gente faz? Você pode instalar uma espécie de um hub Eles chamam de switch, é um switch HDMI Ele tem quatro portas HDMI e um botãozinho seletor Vamos ver como é que fica na prática isso daí Aqui já dá para ver no caso que só tem um HDMI aqui Tem um VGA, mas nada hoje em dia é VGA, é tudo HDMI Então como isso aqui é HDMI É mesmo? É O que a gente faz? Aqui no caso esse único HDMI está ligado nesse conversor digital Do conversor digital eu coloco na TV Aqui no caso você põe um HDMI na única HDMI da televisão Daí esse cabo você no hubzinho aqui ó Já tem conversor digital aqui e um IPTV aqui Então tem um conversor digital e um IPTV Daí a TV você vai ligar aqui no Output Não sei se é assim que pronuncia A TV eu ligo aqui Daí aqui no botãozinho seletor você escolhe Olha, ele está, agora ele está no, essa luzinha está acesa, ele está no IPTV Ó, se eu aperto ele vem para o conversor digital Ó, ali está na TV digital, né Daí se eu aperto ele está no conversor digital Agora eu mudo, ele vai para o IPTV Só que tem que ligar o IPTV E aí galera, pode pôr até três coisas no hub O IPTV ali não deu certo porque eu acho que ele queimou já Eu tenho há tanto tempo aquele IPTV que foi para o vinagre agora Ó, aqui está o HDMI do notebook Ó, eu aperto, esse botãozinho Ele vai para o HDMI do conversor digital Tá na RICTV lá Daí aqui você aperta de volta E ele vem para o outro HDMI do notebook Legal! Bem louco! Você pode pôr a T3 Claro que a organização daí vai depender de você Essa cabarada espalhada aí Mas a tua, se a tua TV só tem uma entrada HDMI Você pode pôr esse hubzinho Daí organiza certinho, ó Daí aqui, por exemplo, você pode pôr o leitor de DVD Ou o leitor de Blu-ray Num dos lados aqui Daí você aperta o select Daí do leitor de DVD ou de Blu-ray Ele vai para a TV E da TV ele pode ir para a outra Que tem mais uma vaga aqui, ó Só daí a galera tem que ajeitar bem para organizar, né Ó, porque senão vai ficar assim E só a título de curiosidade Eles inventaram esse outro cabo aqui, ó Por exemplo, você quer ligar o teu notebook em dois monitores Mas tem um HDMI só no teu notebook Você quer espelhar em dois monitores Você coloca essa parte no HDMI do notebook E aqui você põe um monitor 1 e um monitor 2 Ele vai replicar para dois monitores, né Esse cabo aqui tem para vender também, né Daora, eu gostei dele Só não dá para usar igual o hub esse aqui Esse aqui não dá para usar o que nem o hub Ele só é para saída, né Ele entra aqui e sai aqui Ele não consegue entrar aqui e sair aqui E é isso aí galera, esse foi mais um vídeo do Flavio Tech Quem gostou deixa um like aí Quem não é inscrito se inscreve no canal aí E na descrição vai ter alguns links aí Vou ver se eu coloco o link do hub daquele cabinho Se eu achar no AliExpress ou na Gearbest Coloco aqui na descrição também E qualquer dúvida deixe nos comentários aí galera Até a próxima Tchau Tchau